Você precisa acreditar que você pode vencer qualquer coisa que cruzar o seu caminho. Você pode vencer. Se cruzou, você tem graça para enfrentar e vencer. Se você crer, é possível. Então você tem que crer. Você tem que crer na palavra de Deus. Você tem que agir a sua fé. Você tem que dar passos de fé. Você tem que cooperar agindo a fé. Você tem que crer. Não terminou. Não é o fim. Muito pelo contrário. Se você está aí e está ouvindo isso aqui, é Deus falando, eu estou do seu lado, eu estou com você, eu vou te ajudar. Vamos, levante-se e vá. Tudo pode ser mudado. Você tem que crer e ignorar as falas, passar nos testes. Porque você é testado, a sua fé é testada, passa nos testes. Ao invés de você começar a reclamar diante dos testes, não. Deus é comigo e eu posso superar isso. A vitória é minha. Eu sei que eu já venci. Eu sei que essa vitória está nas minhas mãos. Eu sei que Deus está comigo. Eu sei que Ele pode todas as coisas. Eu sei que nenhum dos seus planos pode ser frustrado. Nenhum. Nenhum! Creia-se, levante e vá. O Senhor está falando isso para você. Levanta e vai. E confia. Você vai tomar essa decisão aqui hoje. Primeiro, não baixa mais o olhar. Levanta o olhar. E continue. E continue. Não retroceda. Não se distraga com nada. Foco! Vá! Porque você já venceu em nome de Jesus. Amém.